Bom dia, gurias! Mais um vlog por aqui, segundo, começamos a semana o quê? De pijaminha, que sim, ainda tô de pijama, tá fazendo um friozinho aqui em Vila Velha, gente. Um friozinho de querer ficar na cama, mas não dá, né? Tem que trabalhar. Então agora eu vou tomar meu café da manhã e vou gravar o vlog do meu dia pra vocês. Espero muito, muito, muito que vocês gostem, então desde já se inscreve aqui no canal pra vocês não perderem nenhum vídeo. Tem vídeo novo de segunda a sexta, às 11h30. E vamos começar com o meu café da manhã preferido, que é sempre o shake. Vocês sabem que eu amo, amo tomar shake. Esse daqui é o de frutas vermelhas da RinoD, ó, HND é RinoD. E ele tem 22 minerais e vitaminas, 9,4 gramas de proteína, ele é fonte de fibra e zero adição de açúcar, gente. É muito gostoso, esse daqui é o de frutas vermelhas. No mês passado eu tomei o de baunilha. Muito gostoso também. E aí eu vou experimentar, porque esse daqui é novo, ó, é lançamento. E quem me mandou esse shake, minha parceira, é a Mari. Então eu vou deixar o Insta dela aqui, caso vocês queiram conhecer. E é só bater no liquidificador ou na shakeira, gente. Vamos experimentar, que eu tenho certeza que frutas vermelhas deve ser maravilhoso. Gente, parece um iogurte de tão gostoso e ainda é rosa, né? Muito gostoso, gente. Muito gostoso. E o legal é que ele serve como uma refeição. Então pra mim, que assim, eu não gosto de comer coisa do café da manhã. O Bruno gosta de fazer pãozinho, ovinho e tal. Eu não consigo comer essas coisas pesadas de manhã. Então eu sempre comia um pedacinho de bolinho, ou até um Nescau, um achocolatado, assim. Mas não é saudável, né, gente? Isso daqui, muito bom. Não tem açúcar. Maravilhoso. Amores, já tomei café, já tirei pijama também, que afinal o dia tem que começar. E vocês sabem que eu sou apaixonada por skincare, por cuidar da minha pele. Então sempre eu mostro pra vocês aqui nos vlogs os produtinhos que eu uso, as rotinas que eu faço com a minha pele de manhã e à noite, né? Minha rotina matinal, minha rotina noturna. E eu tô aqui com um kit maravilhoso que eu tô testando e quero mostrar pra vocês. Eu tô simplesmente gostando demais. Eu tô utilizando, gente, os produtos da Bendita Pele. São quatro produtinhos incríveis e claro que eu já vou mostrar pra vocês. O primeiro deles que eu uso na minha rotina é o sabonete. Eu sempre gosto de começar a minha rotina, tanto noturna quanto diurna, lavando a minha pele com sabonete facial. E esse daqui é o Limpaí. Ele é para brasileiras que se cuidam, gente. Então esse daqui é o sabonete facial, é ótimo porque ele é de pump, assim. Então não tem desperdício, maravilhoso. O segundo passo, gente, é o esfoliante 3 em 1. Eu gosto muito de esfoliar a minha pele, principalmente quando eu uso maquiagem ou quando eu usei a maquiagem no dia anterior e não esfoliei a pele à noite. Eu faço a esfoliação pela manhã. Então eu gosto muito de usar. Esse daqui é uma esfoliação química, física e enzimática Renova. Esfoliante 3 em 1. Então depois que eu faço a esfoliação, eu gosto de ainda dar aquela tonificada na pele, equilibrar o pH. Então eu uso o tônico termal. Hidrata aí, porque além de tonificar ele também hidrata. E ele também é para brasileiras que se cuidam e que nutrem a pele. E, gente, estou adorando esse kit. E para finalizar, claro, com uma ótima hidratação, tenho o gel creme vitaminado linha 0. Eu vou mostrar todos esses produtos para vocês no meu passo a passo agora. Vou lá no banheiro cuidar da minha pele. E vou mostrar para vocês os produtinhos que eu estou usando na prática, que vocês vão entender muito melhor como é que funciona. Então, gente, como primeiro passo, vamos limpar a pele com o sabonete. Já com a pele limpa, gente, vamos para o esfoliante. Então eu vou aplicar uma pequena quantidade aqui nos meus dedos e espalhar na pele. Música 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 Gente, juro, eu queria que vocês pudessem sentir a minha pele. Tá tão macia, tão gostosa, eu amo fazer esfoliação porque ela deixa, assim, a pele muito, muito, muito gostosa de sentir. Então vamos para o tônico agora. E ele é só espirrar no rosto, tá, gente? Então, é só hidratar no rosto com o tônico. Agora a gente espera ele dar uma secadinha para vir com o gel hidratante. Mas, ó, só com o tônico, além de hidratar ele também refresca, né? Tá muito, muito, muito gostosa a minha pele, gente. Nossa, queria que vocês pudessem sentir. E agora a gente vai finalizar a nossa rotina com o hidratante. Vou aplicar aqui em cima da minha mão. Ó, ele é uma textura em gel. Ideal para a pele mista, oleosa, porque hidrata e não deixa a pele pesada, sabe? Inclusive, ó, sempre hidratar o pescoço e o colo, hein? Música Pele limpa e bem cuidada. Se você fizer essa rotina pela manhã, você pode terminar com um protetor solar. E se você fizer essa rotina à noite, é só cair na cama. Gente, eu queria que vocês sentissem a delícia que tá a minha pele. E mais do que isso, eu queria que vocês sentissem o cheirinho dos produtos da bendita pele. Vocês não têm noção, é muito gostoso. É um cheirinho tão característico, é um cheirinho tão gostoso, que eu juro, eu nunca senti esse cheirinho em outros produtos. É muito específico da bendita pele. Vou deixar o Insta pra vocês aqui embaixo, gente. Então já corre lá e confere os produtos que eles têm, porque vocês não vão se arrepender. São realmente produtos de qualidade. Eu tô apaixonada pelo kit, com certeza já faz parte da minha rotina. E vou mostrar pra vocês aí mais vezes usando esses produtos, porque quando a gente gosta, a gente usa mesmo. Gente, passei a manhã aqui trabalhando. Tô com a pele limpa ainda, ó. Passei só um protetor, nem passei maquiagem hoje. Tava até agora trabalhando aqui no escritório. Agora eu vou colocar uma roupa que eu tenho pra lavar. E daqui a pouquinho o Bruno vai começar a adiantar o almoço pra gente, porque hoje ele tem que sair cedo. Então eu vou colocar a roupa pra lavar e vou mostrar o almoço que ele tá fazendo pra nós. Hoje tem bastante coisa pra gente lavar, hein? Acho que eu vou lavar toalha de banho, porque ó, tá cheio, gente. Tem bastante toalha. Então é elas que eu vou colocar pra lavar agora. E aí se der tempo, depois eu faço outra maquinada. Mas vamos lá. Gente, eu preciso dar essa dica pra vocês. Eu uso muito esse Tixam IP pra tirar manchas. Ele é em grânulos, tá? Deixa eu ver se eu consigo abrir a tampa aqui, que agora eu... Ai, não vou conseguir. Aqui, ó. Ele é em grânulos, ó. Tá vendo? E, gente, ele é maravilhoso. Eu sempre deixo de molho assim, ó. As toalhas brancas. Eu coloco água só e só ele. Coloco umas duas tampinhas dele, que vem o medidorzinho aqui dentro, tá vendo? Gente, vocês não têm ideia. Foi a Vera, a esposa do meu pai, que me ensinou a fazer isso. Eu tinha em casa, nunca usava. Quando ela veio pra cá, ela me ensinou a tirar as manchas de... De sovaco de camisa, sabe? Que fica a marca do desodorante. E aí eu deixo as toalhas também. Gente, vocês não têm noção. Tira todas as manchas de tudo. De camiseta, de toalha, de tudo. Tira todas as manchas. Muito bom. Eu acho que custa uns 13 reais, talvez, esse daqui. Mas dura uma eternidade, gente. É muito, muito bom. Fica a dica aí pra vocês, pra tirarem manchas de... Ó, tá vendo aqui que tá manchado, ó, na toalha? Depois vocês vão ver. Não fica nada manchado. Olha o tamanho dessa mancha. Depois não fica nada. Vou mostrar pra vocês as toalhas limpinhas depois. Olha só. Meu lindo que fez o almoço hoje. A gente ama fazer calabresa com molho branco, gente. Façam. Fica uma delícia. Você faz calabresa, mistura uma caixinha de creme de leite, orégano e pronto. Tá pronto. Com macarrãozinho. Nosso almoço super rápido hoje. Mas muito gostoso. Gente, tá um friozinho hoje em Vila Velha. Não sei se eu falei mais cedo. Acho que não, né? Mas tá alto. Eu tô até de casaco. Essa noite fez 16 graus. Pra aqui, é muito frio 16 graus. Nunca peguei 16 graus de dia. Só essa noite mesmo. Faz três anos que eu moro aqui, então... Hoje acho que é um dos dias mais frios, assim, que eu já estive aqui. Hoje é segunda, né? Como eu falei pra vocês. E na segunda é um dia em que é mais focado no meu escritório. Resolver algumas pendências do final de semana. Ou pedido de fotolivro. Ou leituras que eu faço aqui pra empresa do Bruno. Que é a Vitória. Então, é um dia que eu tiro mais pra planejar os vídeos da semana. Então, é um dia que eu foco mais o meu trabalho aqui no computador. Então, segundas-feiras nunca são muito agitadas por aqui. Geralmente é um dia que eu não saio de casa. Na verdade, eu quase nunca saio, né? Tenho evitado ao máximo. Mas sempre que eu tenho compromisso com alguma coisa, eu dificilmente marco na segunda. Justamente porque eu sei que é o dia que eu gosto de ir, sentar aqui, colocar a mão na massa e organizar tudo que eu tenho pra fazer. Então, vou continuar aqui no meu escritório. Tá um pouco bagunçadinho, mas o importante é que eu me acho por aqui. Então, vou continuar trabalhando. E depois tem crossfit, gente. Hoje é dia de crossfit. Segundas, quartas e sextas eu faço crossfit. Então, hoje é dia de treinar. E vamos pro crossfit, então, gente. Tô aqui, indo pra lá. Só não vou mostrar agora, porque eu tô bem na rua da minha casa. Então, não quero mostrar onde é pra, né? Segurança, queridos. Mas, bora lá. Esqueci de gravar em casa. Vamos pro crossfit agora. Vamos pro crossfit agora. Ai, gente, morri. Fui pro cross, filmei bem pouquinho pra vocês lá, porque a gente faz aula em grupo, né? Então, às vezes é ruim ficar, tipo, eu perco o ritmo do grupo se eu ficar pegando o celular, gravando, guardando o celular e tal. E não tem muita folga, não, nos exercícios, assim. Então, você tem que ir correndinho. Hoje tava mais fresquinho, então eu não suei tanto, ó. Até que meu cabelo não tá todo desgranhado. Mas eu vou tomar um banho agora, porque eu tô suada. Embora não pareça no cabelo, tô suada. E vou tomar um banho, lavar o cabelo e colocar meu pijaminha. Porque tá bem fresquinho aqui. Eu quero só colocar meu pijaminha gostoso. E ficar bem cheirosa, gente. Que eu odeio ficar suada. Então, eu vou tomar um banhinho. Agora sim, de pijama, cabelinho limpo, pijaminha quentinho. E, gente, eu malho é pra comer. Porque eu já tô esperando meu lanche chegar. O Bruno tá gritando, tipo, já a porta. O Bruno tá gritando que ele tá jogando lá no videogame. Aí ele fica jogando com os amigos dele e fica gritando lá. Às vezes eu fecho a porta, tranco ele no quarto. E, gente, eu malho é pra comer. Porque eu já encomendei um lanche. Nossa, eu tava salivando, tá, de comer lanche. Aí a gente pediu. Em plena segunda-feira a gente tá comendo lanche, né? Vergonha na cara não tem. E tá chegando. Que pouco chega. Vou mostrar pra vocês. Gente do céu. É pra isso que eu me matei no crossfit hoje. Olha isso aqui. Esse negócio é mussarela empanada. Olha que delícia, gente. O Bruninho tá aqui, ó. Pronto. Gostoso? Uhum. E, gente, 25 pila. Barato. Ó. Ui. Clareou demais. Aí. Barato, hein? Deve tá muito gostoso. A cara tá linda. E eu peguei sem tomate. Só tem alface. Ó, o tomate eu tiro. Gente, se tem uma coisa que eu amo nessa vida é ficar de preguicinha aqui na cama. Agora são, acho que, 9 horas da noite e eu já tô aqui na cama debaixo das cobertas. Eu podia estar lá na sala. Mas, como eu falei pra vocês, hoje tá friozinho. Então, eu decidi ficar aqui. E também é mais confortável ficar na cama do que ficar no sofá, né? Porque na cama eu estico minhas pernas, eu deito de um lado, eu deito do outro lado. Então, assim, é muito gostoso ficar aqui na cama. Coloca o travesseiro aqui atrás. E no sofá, nosso sofá é maravilhoso também. Mas na cama é mais gostoso de ficar. Então, hoje que tá friozinho, eu vim aqui pra debaixo da coberta. E eu tô vendo um curso, gente, muito legal. Pra quem lembra, o ano passado eu trabalhava com um mercado de afiliados, né? Eu vendia cursos e tal. E agora eu tô fazendo um outro curso com novas estratégias, com novas técnicas, novas aulas e tal. Muito, muito, muito legal também. Então, vou contar mais pra vocês lá no Instagram. Pra quem gosta de me acompanhar, já me segue no Instagram. Que com certeza daqui uns dias eu começo a falar mais sobre isso por lá. O ano passado, eu fiz mais de 10 mil reais em apenas três meses no mercado de afiliados. Então, foi algo assim que eu gostei muito de trabalhar. Aí eu dei uma parada, voltei a focar aqui no YouTube. E agora, tô fazendo outros cursos, estudando e me aprimorando mais. mas, eu vou continuar estudando pra depois falar mais pra vocês lá no Insta. Então, tô aqui, vou estudar pelo celular mesmo. Dá pra assistir o curso inteiro pelo celular e eu tô aqui na cama assistindo. Então, já vou me despedir de vocês porque meu dia vai acabar por aqui. Vou ficar estudando aqui na cama, no meu quentinho mesmo. E, espero muito, muito que tenham gostado do vídeo de hoje. Se inscreva no canal e também me siga no Insta que a gente tá sempre juntinhas por lá. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!